O meu começo foi bem interessante, eu sou de lar evangélico, lá cristão, a minha mãe sempre ensinou, sempre ensinou sobre a Bíblia para todos nós, somos 10 irmãos e muita coisa, e foi muito importante isso porque isso aí nos firmou até no caminho certo, e a minha história ela é de milagres. É mesmo, então vamos começar essa história. Porque eu nasci, eu não andava, eu era aleijado, e eu nem sentava, parecia que eu não tinha ossos na perna, até arrepia, e a minha mãe, ela fez uma campanha de oração de 7 dias, jejum e oração, ela sempre ali orando de manhã até tarde, assim, numa sexta-feira eu coloquei a mão no ombro dela e comecei a andar. Uau! Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha, ah, já tava com uns 3 anos, já tava indo pros 3 anos, só que eu nem sentava, né, porque a minha perna, é como se pegasse uma calça sem nada e balançasse, me parecia que não tinha osso na perna. Uau! E assim, eu não cheguei a testemunhar isso, mas todos meus irmãos testemunharam, sabe, mais velho que eu, eu tô falando aqui agora, se eles chegarem a ouvir, eles vão realmente, eles, tem muita gente, né, que consegue comprovar isso e ver que realmente aconteceu um milagre. Uau, que coisa, é, vocês são da onde, de, você nasceu aonde? Eu nasci na Bahia. Na Bahia. É, Camamu, Bahia. Uau, que legal. E aí a sua mãe, entendendo já a grandeza do poder de Deus, foi um tempo de busca, e aí ela já começa, você já cresce com uma história de milagre na sua vida. Isso mesmo. É bem interessante, ó, aconteceu uma história na minha vida que é bem interessante, quando eu era adolescente eu nem gostava muito de falar, porque eu tive hérnia também, né, sem contar lá que eu não andava, e minha mãe, ela fez um voto a Deus, nessa, nessa, nesse período. E na época que eu não andava, ela tinha feito o voto a Deus que se eu não, se eu começasse a andar, se Deus, né, que ela não queria ver um filho dela naquela situação, era, né, e ela começou a orar e pedir a Deus e aconteceu, eu tive a cura, e ela prometeu a Deus um valor simbólico ali, um valor até nem tão significativo, só que ela esqueceu, a bênção veio, ela esqueceu. Uhum. E aí, apareceu uma hérnia pra mim, é, eu tinha uma hérnia e... Quantos anos você tinha? Eu já tinha uns 5 anos de idade. Uhum. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho isso e tal, fomos no médico, fiz todos os exames, já era pra operar. E sabe quando você opera, às vezes você não, você fica estéreo, né, porque... Uhum. E tava feio o negócio. Então, a minha mãe, ela... Ela falou pra mim, eu não posso fazer outro voto a Deus. Eu não sei nem como pedir, porque eu tô envergonhado, porque eu fiz um voto a ela, eu esqueci isso. E como eu tô em dívida com Deus, né, ele não pediu nada pra mim, mas eu prometi. Uhum. E aí, toda vez que ela ia dormir, eu tava dormindo nos pés da cama, enjoelhado. Sabe, 5 anos de idade, isso aí... Assim, você tem relances assim, sabe? Uhum. E aí, eu orando, pedindo a Deus, e... Quando a gente voltou no médico pra fazer os exames, eu não tinha mais nada. Uau, glória a Deus. Então, é assim, surreal. É tanto que até hoje eu tenho o meu hábito, 3 horas da manhã, eu desperto e... Eu falo, ó Deus, tô aqui. Sabe? Eu não sou aquela pessoa que tem um conhecimento muito grande na Bíblia, Tanto que eu tô querendo me aprofundar mais na Bíblia e entender mais, porque o conhecimento liberta aí, eu tô entendendo agora um pouco sobre isso, né? E eu tive outras coisas também, por ajudar minha mãe, desde novinho, eu tive hernia de disco na coluna. Tem até os... Todos os exames. De todos... Que fez todos os exames na minha coluna, né? E eu andava, porque eu trabalhei muito novo, a gente veio da Bahia e ali todo mundo teve que se virar, desde criança, 7 anos, 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu trabalhava na olaria virando tijolo. E carregava carrinho da olaria. Assim, imagina, 7, 8 anos de idade, eu olho pro meu filho hoje e falo, meu Deus, eu era criança. Eu me achava um homem, sabe? Porque desde novinho trabalhando, então... Sim. E aí, só que seu corpo, ele não aguenta. Sim. Eu tive hernia de disco e a coluna, ela começou a encostar uma na outra. E quando eu andava, chega e fazia barulho. Nossa! E minha mãe falou, ó, é, pedi a Deus. E eu já tive aquela experiência de 5 anos de idade lá, eu falei, é, ajoelhar e... E a gente foi uma vez num local, num local onde a gente ia orar e as cortinas pegavam fogo. Certo. Era pesado o negócio lá. Era forte. E o pastor falava, se você não tiver preparado, nem vá. Não vá, não quero que ninguém... E eu tava preparado, eu sabia da minha intimidade com Deus. Eu falei, eu vou, eu quero ir. Você tava com 8 anos aí. Não, aí eu já tinha 14 anos no problema da coluna. Já tinha... Ah, você começou a trabalhar com 7, 8 anos e aí aos 14 você já tava com... Meu Deus. Isso, porque devido a muito peso você carregar e tal. Eu trabalhava, você vende pedreiro, carregava lata nas costas. Assim, pra ajudar, ajudar a pagar aluguel. Sim. E... 10 filhos, né? Na Bahia, em alguns lugares pode ser bem... É, mas eu vim, eu vim com 8 anos de idade, 8 anos de idade eu comecei a trabalhar aluaria. E aí, aqui, aqui em São Paulo já. E com 14 anos de idade, 13 anos, 12 anos, eu comecei a trabalhar nessa área... De construção civil. Isso, de construção civil. E aí, esses... Como eu posso dizer? Dos 8 anos de idade até chegar aos 14, foi desenvolvendo alguma coisa sem eu perceber. E quando eu fui perceber mesmo, eu já tava bem... É, porque é uma fase de desenvolvimento do corpo, né? É. E aí, você carregando todo esse peso e tal. E aí, o que aconteceu? E aí, o que a gente fez? Orar de novo. Pedir a Deus. Se sentava lá, eu joelhava e... Aí, uma coisa bem interessante é a campanha de oração. Sabe quando você vai em uma casa onde... Só Deus mesmo, assim? E... É libertação mesmo, sabe? Você tem que ir lá e você tem que estar realmente... Como eu posso dizer? Você tem que estar realmente com uma intimidade muito grande com Deus. Para que você consiga chegar ali e, às vezes, não acontecer de você passar por situações... Como eu posso dizer? De o diabo ali, ele dominar ali você. Ou então, até... Porque era um lugar muito pesado, assim. Era um lugar que a gente tinha que estar realmente em santidade. E aí, eu começamos... Nós fechava o olho e, quando abria, a gente tinha amanhecido o dia. É mesmo? É. Eu não via a hora passar. Para mim, era... Sinceramente, para mim, era uns 10 minutos que acontecia aquilo. E a gente estava orando uma vez e um pastor falou assim... Pastor Gilberto. Hoje, ele está no céu aí, está com Deus. E ele falou bem assim... Eu sinto uma dor e não é no seu tio. Que era meu tio Domingos que tinha o mesmo problema. Só que ele já tinha seus 50 e poucos anos. E se você sentiu e sabe que é como você se levanta, que a gente vai orar e Deus vai te curar agora. Eu falei, é comigo, eu levantei e... Aí, orou. Na hora que orou, eu senti algo quente. Não quente que incomodava, mas quente de... Sabe, você entrar no assalmo, talvez com pedras quentes. Quente gostoso. É. E te dar um conforto. Eu sentia. Cada vértebra da coluna assim... Ela parecia que estava se afastando e o calor entrando. E ótimo. Aí, fui para casa e uma vez eu estava subindo uma escada que eu morava, onde eu morava. Tinha que subir a escada. Para ir para a área íntima do imóvel. E aí, eu estava subindo e minha mãe virou assim e falou... E estralou do mesmo jeito. Minha mãe falou, você não falou que está curado? Por que isso aí? Aí, você vai ver algumas partes da Bíblia. Às vezes, Deus faz o teste com você, né? Eu nem me toquei disso. Eu falei, em nome de Jesus, eu estou curado. E aí, foi lá, voltou os exames. Eu peguei... Fiz todos os exames. Aí, chegou em casa. Um monte de risco nas... Em vários pontos da coluna, sabe? Aí, eu voltei. No médico, de novo, na mesma hora. Voltei no médico e falei assim... Eu não estava... Eu fiz todos os exames. Eu estou vendo aqui que está tudo riscado. Mas, eu andando e indo até o médico, eu tinha certeza absoluta. Ela olhou para a minha cara e sorriu. Não, o que a gente faz? Vai conferindo e vê se tem uma coisa errada. Então, tipo assim, é como se a gente estivesse dando um visto em cada uma. Então, você não tem nenhum problema. Uau. Uau. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...